Você sabia que o Carrefour tem produtos com selo de garantia de origem? Sabe o que isso quer dizer? Que eles são monitorados desde o campo, no início da produção até a chegada às lojas, permitindo que os melhores produtos cheguem até você. Garantia de origem Carrefour, o selo que garante mais qualidade para a sua vida. www.carrefour.com.br barra garantia de origem.